Pessoal, nós estamos aqui no seminário da comissão externa, que faz um acompanhamento sobre o crime acontecido em Mariana oito anos atrás. Infelizmente, até hoje não houve reparação justa para os atingidos. Esta repactuação está, portanto, sendo debatida e a gente quer que na pauta entre exatamente aquilo que vai melhorar a vida das pessoas e minimizar os efeitos do crime acontecido com a lama que saiu da barragem através de um rompimento criminoso. Ao mesmo tempo, pessoal, nós estamos também com a expectativa de votar a política nacional dos atingidos de barragem, já aprovada na Câmara e que agora está no Senado. Essa é a pressão que estamos fazendo e o seminário tem esses objetivos. Pessoal, nós estamos aqui na comissão externa que está exatamente investigando o crime ambiental cometido no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, mas que acomete as nossas águas, os nossos rios pelo Brasil. E essa comissão tem um papel importantíssimo, tanto de denúncia, de apuração, mas também de propor políticas que sejam de prevenção ao meio ambiente e de reparar os danos das famílias que foram duramente cometidas. É por isso que o Partido dos Trabalhadores acompanha, participa e nós vamos até o final defender o direito das pessoas que foram atingidos por esse crime gravíssimo que acometeu famílias tão importantes para as nossas regiões.